Olá, pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui para o nosso primeiro vídeo-resenha de 2023. Vamos conversar hoje um pouco mais sobre Gabriela Cravo e Canela. E eu digo um pouco mais porque esse foi o livro do mês passado, de nossa leitura conjunta. Todo mês lemos um livro em conjunto e ainda bem que o fizemos terminando em 2022 para fecharmos o ano com chave de ouro, porque assim, é Jorge Amado, tá? Já vou começar por aí. É uma leitura extremamente deliciosa em sua fluidez, apesar de tratar de temas bastante espinhosos, delicados e até que já um pouco saturados, eu diria, mas nós sempre devemos falar sobre esses temas. Já vou chegar a eles. Uma coisa muito interessante é pensarmos o livro em sua época de publicação, escrita e publicação. Então, o livro foi publicado em 1958, ok? E vai tratar bastante sobre Ilhéus e a Zona Cacaueira. Uma coisa que eu não sabia sobre o livro é que, além de ele ter sido um estrondo de vendas, de popularidade na época em que ele foi publicado, e também, desde então, porque nós tivemos tantas novelas adaptadas a partir do livro, Então, nós tivemos, pela TV Tupi, em 1960, estrelando Paulo Tran como um dos personagens, nós também tivemos outra que, assim, foi clássica, né? Muitas pessoas assistiram, inclusive muitos de vocês que acompanharam a leitura conjunta comigo, comentaram sobre a novela da TV Globo, que foi de 75, com a Sônia Braga, né? Enquanto Gabriela, mas eu, Mel, eu lembro de acompanhar uma minissérie que tinha um pouquinho mais de 70 capítulos da TV Globo, se não me engano, a primeira, ou uma das primeiras, dessas novelas das 11 aí, que eles começaram a fazer, com a Juliana Paz interpretando Gabriela Crave Canella, uma outra novela da TV Globo, né? Essa mais recente, 2012. Tudo isso faz do livro, e não apenas isso, claro, um sucesso de público, que também foi um sucesso lá em Portugal, vejam bem, por conta, justamente, das novelas. Mas, então, o que eu não sabia, e nas minhas pesquisas para gravar esse vídeo, eu acabei descobrindo, é que esse livro foi nada mais, nada menos, do que o primeiro ganhador do Prêmio Jabuti, já que, no ano seguinte à sua publicação, em 1959, ele foi premiado com muitas premiações aí, então, o Jabuti, o Prêmio Machado de Assis, enfim, vários outros. Bom, como eu disse para vocês, esse livro retrata, e aqui eu vou acrescentar a palavra criticamente, então, criticamente retrata a zona das fazendas de cacau. Isso na cidade de Ilhéus, na Bahia, quando ela ainda não era desenvolvida, civilizada, enfim, temos essa questão também aqui, sendo tratada pelos assuntos ali em voga na sociedade da época, a história se passa em 1925, acompanha o crescimento, justamente, dessa cidade, a partir do crescimento, do desenvolvimento, dessa commodity que eu diria que é o cacau. Conforme o produto dessas fazendas, dessas plantações, e aqui especificamente o cacau, foi sendo consumido mundo afora e Brasil afora também, é que essa região começou a crescer, de forma significativa, financeiramente falando. Há o coronelismo aqui como um dos grandes temas, e o que eu disse antes de que algumas coisas estão saturadas, alguns assuntos, é porque nós já vimos muito disso, ainda mais na literatura. O coronelismo está presente aqui porque a maior parte dos personagens homens tem uma fazenda, é um proprietário de terras, e com isso os seus interesses vêm à tona. Essa é uma dinâmica bastante abordada pela literatura, ainda mais essa literatura do século passado, que se volta para essa região, mas ainda assim, como eu disse, é sempre muito importante que a gente continue discutindo esses temas, porque eles continuam existindo. Mas, Mel, vamos falar logo de Gabriela, vamos falar logo de seu par romântico, que é Nassib. Nassib, ele não nasceu aqui no Brasil, mas ele veio para cá, recebeu a alcunha de turco, coisa que ele não gosta de jeito, maneira, porque sim, é um preconceito racial, e nós vemos isso aqui sendo abordado, inclusive porque ele não gosta, e isso é muito bem posto aqui e explícito. Mas Nassib, um imigrante, que é registrado como tendo nascido aqui no Brasil por conta das falcatruas que existem em torno dos documentos da região, também envolvendo o registro de nascimento dos cidadãos. Nassib é apresentado logo no início como dono de um dos bares da região, um dos tantos bares, diga-se de passagem, mas o dele, especial, porque fica numa região ali um pouco afastada do porto, e o grande drama que vai percorrer as primeiras 150 páginas é que a sua cozinheira empregada acaba por se despedir ali, se demitir, e ir viver na cidade do filho com o filho, coisa que ela já vinha avisando que iria fazer pra ele há muito tempo, mas nunca fazia. Então quando ela do nada, que pra ele foi do nada, mas na verdade não foi bem assim, quando ela do nada se despede e fala, ó, não vou mais trabalhar pra você, ele fica na mão. Ele que possui esse bar, que vende os quitutes, e tudo gira ali no bairro, em torno desse bar, e também de outros comércios, como a papelaria modelo local em que as questões intelectuais acabam por circular, mesmo que lá por uns 2, 3 anos depois do que acontece, do que circula nos grandes centros como São Paulo, mas ainda assim, quando chega ali a região, é justamente nessa papelaria que esses assuntos vão, então, vir à tona, né, vão aí surgir como notícias fresquinhas. Mas o bar é um local muito importante pra essa população, pra essa cidade. O bar é justamente de Nassib. E ele tá nesse grande drama, porque quem que vai cozinhar pra ele? Né, quem que, de onde que ele vai tirar sua comida? Porque era a sua empregada que lhe colocava o prato na mesa. Quem que vai cozinhar a comida que ele vendia ali no bar? E por um preço que seja razoável pra ele, né, nesse pensamento capitalista aí, de não ter que gastar muito mais com essa terceirização de serviço. Ele conhece duas irmãs ali, muito também conhecidas e populares na região, que são cozinheiras e que quebram um galho pra ele, vai quebrar o seu galho nesse início, até que ele consiga encontrar uma cozinheira pra trabalhar pra ele. Só que essas irmãs aí cobram muito caro, né? Então, por isso que ele quer, assim, só como um quebra galho, já que ele não teria lucro algum com o serviço delas. Então, sim, ele passa 150 páginas, né, choramingando nos cantos, tentando encontrar alguém pra suprir ali essa demanda das comidas, do seu próprio estômago, até que ele chega em Gabriela. Mas como Gabriela chegou até ele, acho que essa é uma das grandes perguntas também. Ela é uma retirante, vejam só, que veio pelo sertão até essa cidade, porque é um local que está atraindo muitas pessoas, já que está em franco crescimento. Então, quando a condição de Gabriela não está digna a ponto de ela precisar se retirar do lugar e ir até outro, em que várias promessas são feitas, isso lhe acontece e ela acaba conhecendo Nassib. Mas outro grande acontecimento desse início do livro, que anda pareado com a história de amor entre Nassib e Gabriela que se inicia aí, porque, sim, esse será um par romântico, é, na verdade, o assassinato de um casal de amantes. Por parte do marido traído, que é, vejam só, um coronel e faz parte das leis não escritas, da tradição local, o marido traído poder matar tanto o amante quanto a esposa. O narrador nos conta que a principal atividade dessas pessoas da cidade é a fofoca, é o mexerico, é falar sobre a vida alheia. Então, esses grandes acontecimentos agitam a vida social de Ilhéus. Mesmo que ele seja o porquê ele é muito trágico, quanto mais trágico, melhor para o mexerico dessa sociedade. E é claro que em toda essa abordagem você tem um tom crítico, ou pelo menos eu, assim, o vi aqui presente, porque há uma certa exposição da hipocrisia dessa sociedade, porque os homens, os coronéis, os quais acompanhamos como personagens aqui, núcleos importantes até, eles vivem com as mulheres, né, na prostituição e também as que eles pagam para viverem como uma amante mesmo, com tudo pago, casa, comida, roupa lavada, enfim. Enquanto que suas esposas sequer podem olhar para outros rapazes, sequer pode pensar em pisar o pezinho fora de casa. Nesse aspecto, em alguns outros, Nassib entra como um contraponto, porque ele não pensa da mesma forma como esses homens hipócritas. Apesar de, claro, ter as suas hipocrisias, sim. E falando nisso, de ter as suas hipocrisias, sim, mesmo sendo um protagonista, porque Nassib nós vamos encontrar nele várias problemáticas, certo? Problemáticas, inclusive, próprias ao sistema patriarcal. Mas, Jorge Amado, a respeito da Gabriela, sua personagem tão famosa e mulher, ele diz o seguinte, Sim, esse assunto é muito delicado, mas eu enxerguei isso aqui. Eu acho que a Gabriela, ela é a frente de seu tempo, porque ela é livre, ela quer ser livre e ela não aceita por qualquer prisão possível. Então, você pode pensar num tipo de prisão, ela vai rechaçar. Ela não gosta de pôr sapatos, de calçar sapatos, porque aquilo lhe prende os pés. Então, ela não gosta deles, ela não os usa. Ela dorme e deseja mais do que isso, deseja quem bem entender. E isso também é algo assim, estrondoso para uma mulher na sua época. Ao mesmo tempo disso, nós temos a sua entrega a um romance que muito lhe aprisiona, sim. E também a sua entrega a um pensamento que muito aprisiona a sua imagem de mulher. Com isso, temos até mesmo, e eu não vou dar spoilers aqui, fiquem tranquilos, mas um final agridoce, tá? Porque coisas acontecem como elas acontecem na realidade, como o próprio autor já disse, mas a gente queria outra coisa, né? Infelizmente, a gente sempre quer, nós mulheres, sempre queremos outra coisa, que não aquela imposta para a gente. E já que eu estou falando também do final, mas também sem dar spoilers, e já que eu estou falando de uma personagem, vou falar sobre outros tantos personagens, alguns deles não recebem um desfecho, fiquei sentindo aí a falta do que lhes aconteceria, mas tudo bem, já que eles não são nem mesmo secundários, eu diria, mas enfim, continuemos. Eu estava falando de Gabriela, uma personagem mulher, como já dito pelo Jorge Amado, uma de suas mais famosas, e aqui nós temos personagens femininas que abrilhantam o enredo, eu diria que até mesmo elas é que dão graça ao livro, não necessariamente os personagens masculinos, porque todos eles são hipócritas, eles são muito previsíveis, entendem? E as mulheres não, as mulheres é que trazem temas muito importantes, temas sociais muito importantes. Então há o núcleo da Malvina, por exemplo, filha de um dos coronéis, de um dos homens de posse da região e, portanto, muito poderoso. Ela é destinada como uma menina privilegiada, de classe média alta e blá blá blá, a se casar, a ser a dona de casa, a dar continuidade àquele pensamento que tanto aprisiona, por exemplo, Gabriela. Mas ela não quer esse destino para si, ela não quer essa vida para si. Então, ela é tida como a rebelde e nisso, olha só que interessante, a literatura aparece como uma forma de abordar a sua rebeldia, porque ela quer ler livros como o crime de Padre Amaro, por exemplo, que é considerado imoral, porque fala sobre crimes, fala sobre imoralidades como tidas pela igreja. É aquela velha mentalidade de que a literatura ensina coisa ruim. Embora o seu desfecho seja bastante rápido, contado rapidamente pelo narrador, ainda assim, eu gostei de ver a abordagem dele, ele estando aqui, porque ele traz uma diferença para o andamento de todos os costumes da região. Há também Glória, que é uma dessas amantes mantidas por um dos outros coronéis, vizinha da casa tida como moderna, de estrutura moderna, de arquitetura moderna, que é a de Malvina e seu pai. Então, ela mora como vizinha em um casarão de esquina mantida por um outro coronel. Como ela está na esquina em um lugar estratégico, à vista de todo mundo, do outro lado da praça na qual fica o bar de Nassib, ela é vista por todos e ela está sempre na janela também, o que facilita isso. Só que ela é muito bonita e ela usa decotes e a todo o olhar dos urubus, homens, sobre ela. Ela mesma aparece aqui dizendo, e olha só que importante essa sua fala, que ela não gosta muito dos homens porque eles mudam de acordo com a situação na qual encontra ela. Então, se eles estão sozinhos, são os abutres olhando para ela, chavecando ela, jogando um charme. Agora, quando, na companhia de suas esposas, na companhia da igreja, do padre, enfim, eles fingem que nem a conhecem. E voltando à sinhazinha, que é aquela esposa, pelo nome, vocês já percebem, sinhazinha, esposa do coronel que vai traí-lo e ser morta no início do livro, ela coloca para a gente o tema do adultério feminino, tão presente na literatura, no geral. E esse tema, ele acaba não sendo apenas abordado por seu núcleo, ele se estende para outros do livro. Enfim, pessoal, a história do livro é essa, acompanhando esses vários núcleos. Se no começo estranhamos a quantidade enorme de personagens, aos poucos, vamos nos acostumando com cada um deles, porque o livro não é lá tão curto, então dá para ir degustando, entendendo, conhecendo e desenvolvendo os personagens na nossa cabeça. Nós acompanhamos, então, as suas vidas, mas também sempre refletindo-as na sociedade, no coletivo, nos mexericos tantos, e, sobretudo, com o foco nesse amor entre Nassib e Gabriela. O que vai acontecer? O que acontece com os dois? Sendo que os dois são pessoas bem diferentes, eles são imigrantes, eles estão chegando ali, uma é imigrante, outra é imigrante, eles chegam até a região, eles não são dela, aliás, muitos personagens aqui não são nascidos ali em Liels, mas chegam em Liels. O que acontece, o que pode acontecer nesse sistema social com os dois, com romance entre os dois? Enfim, pessoal, esse é um livro que fala de brasilidade, que fala de uma região muito importante, em um momento muito importante da nossa história, com uma abordagem crítica, é uma crônica e crítica de costumes. Eu gostei demais dessa leitura, já fazia um tempo que eu queria fazê-la, realizá-la, e, enfim, super recomendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, vai ficar aqui o meu grande agradecimento aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Então, madrinhos, muito obrigada pelo apoio de vocês, por estarem aqui apoiando o Literaturice, o meu trabalho e esse conteúdo que está indo ao ar. Eu espero que vocês, então, continuem aqui acompanhando os conteúdos do Literaturice, as resenhas do Literaturice, que estão para sair também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.